Gostaria que parassem o vídeo e pensassem em quanto será 64 menos 31. Vamos debruçar-nos sobre isto juntos. O que significa, de facto, 64? Podemos usar o valor posicional para pensarmos nisso. O 6 está na casa das dezenas e o 4 está na casa das unidades. Então, este 6 aqui representa 6 dezenas. Representa 6 conjuntos de 10. Podemos visualizá-lo aqui. 6 dezenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 conjuntos de 10. Ou, por outras palavras, 6 dezenas são o mesmo que 60 caixas, agrupadas em conjuntos de 10. Depois, temos 4 unidades. Aqui temos 4. Temos 4 unidades. 4 unidades. Então, isto representa 64. 6 dezenas e 4 unidades. Ao todo, temos 64 caixas. 60 azuis e 4 unidades. 4 caixinhas individuais. Agora, queremos subtrair 31. Quanto é 31? É 3 dezenas e 1 unidade. Então, vamos começar por subtrair a unidade. Vamos eliminar isto. Vamos subtrair. Vamos subtrair 3 dezenas e vamos subtrair 1 unidade. Eliminamos esta unidade. Quantas unidades nos restam? Agora, temos 3 unidades. Portanto, 4 unidades menos 1 unidade dá 3 unidades. Agora, vamos calcular. Vamos calcular as dezenas. Tínhamos 6 dezenas e vamos subtrair 3 delas. Vamos subtrair 3 dezenas. Vamos lá fazer isso. Eliminamos 1 dezena, 2 dezenas e 3 dezenas. Quanto nos resta? Restam-nos apenas 3 dezenas. Estas 3. Estas 3 que temos aqui. Então, 6 dezenas menos 3 dezenas dá 3 dezenas. Portanto, 64 menos 31 dá 33. 3 dezenas e 3 unidades. 3 dezenas. Este é um conjunto de 10, outro conjunto de 10 e outro conjunto de 10. 3 dezenas e 3 unidades. 1, 2, 3.